A busca pelo recomeço pode estar a milhares de quilômetros de casa. Uma família de venezuelanos que chegou semana passada em Cascavel e está em busca de uma nova vida. E, para virar a página, contou com o apoio de toda uma comunidade. Confira na reportagem de Leandro Souza e Ivone Cardoso. A peregrinação da família Silva em busca de uma vida nova começou há três meses, quando o casal e os três filhos decidiram sair da Venezuela e buscar refúgio no Brasil. Por 90 dias permaneceram no estado de Roraima para regularizar a documentação. Foram 12 horas de viagem saindo de Boa Vista, capital de Roraima, com escalas em Brasília, São Paulo e a chegada em Cascavel. A família Silva pretende aqui retomar a vida. A chegada em Cascavel, no oeste do estado, foi marcada pelo cansaço de toda a família. Nem os pequenos resistiram. É por eles que Ricardo e a esposa saíram do país vizinho, mergulhado em crise política, social e econômica. Ele diz que as crianças precisam crescer longe de todo o terror que se tornou a Venezuela e que a forte economia brasileira oferece condições para uma vida melhor. A família de Puerto Ordaz, município localizado na região metropolitana da cidade guayana, sexta maior da Venezuela, com mais de um milhão de habitantes. Ricardo trabalhou por 18 anos no setor financeiro. Agora, no Brasil, busca uma colocação no mercado de trabalho e aposta que Cascavel pode oferecer melhores condições para ele e a família. Com 326 mil habitantes, Cascavel tem qualidade de vida, cidade onde pretendemos criar nossos filhos com segurança. Josbel é contadora e trabalhava como autônoma na Venezuela e ainda cuidava da confeitaria da família. Tinha funcionários registrados. Ela e o marido deixaram para trás casa própria, carro e o local onde tinha uma empresa. A fome é grande, o salário é baixo e o custo de vida muito alto. Não conseguimos comprar produtos de primeira necessidade. A pastoral social da paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Canceli foi quem organizou a casa para a chegada da família. Móveis e comida foram doados. O aluguel está garantido por seis meses para que o casal consiga trabalho. Na paróquia, temos os grupos e foi muito fácil. A gente pediu doações e tudo que tem aqui na casa foi doado pelas pessoas da comunidade. O pedido para que a comunidade do Canceli acolhesse a família surgiu há 60 dias, num encontro religioso. A comunidade disse que sim, aprovou e a gente começou o diálogo. Perguntaram se a gente queria escolher o perfil da família. Nós dissemos que não, que eles indicassem e escolhessem a família. A escolha da família para vir a Cascavel partiu das entidades de apoio aos refugiados da Venezuela em Boa Vista. As crianças de 12, 8 e 5 anos deverão ser matriculadas nas escolas da rede pública. Agora a luta é para conseguir emprego para o casal. São pessoas qualificadas, mas que mesmo assim se encontravam numa situação calamitosa. A gente não teve muito tempo para conversar exatamente sobre as questões internas acerca do país. Creio que agora nos próximos dias a gente vai poder entender um pouquinho mais a realidade lá que eles vivenciaram. Mas é isso, são pessoas que estavam preparadas, estavam inseridas no mundo do trabalho, mas o país está numa derrocada e eles não têm essa possibilidade. Até eles comentavam hoje a violência, o roubo, o declínio moral, as pessoas que vão tomando conta do Estado, das cidades, da governança, pessoas de uma índole muito complicada. Então, assim, um país que está cada vez mais difícil de poder reverter a situação. Obrigado. Obrigado.